Nos braços de outra pessoa Se você ama, perdoa Arrasar o que eu vou, voar Queremos voltar por mim Olha o cheiozinho para não piar Trca da solidão da noite Quando vai mais? Quem vai mais? Passou B home B home B não vai E aí, Guilherme... Vou colocar um cano aqui pra eu pegar alguém E vai te acarar a tua esquerda E aí, Guilherme... Uuuu... 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 Eu não sei se eu tenho que fazer uma vez só pra mim, mas eu tenho que fazer nada Uuuu... 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 – A passar-se com as incêminhas – Ó... Uuuu... 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 Uuu – AHA HA 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 wass – Olha a carroque veio – – Ê, toma... cartão Uuu – Plme reu... Ah não, não! Ah não, não, não! Ai meu Deus! Desça aí, não! Cadê moça? Sua raça atrapalhada aí, Tóli. Essa raça é só pra comer. Ah, moça! Ele tem. Essa raça é pra comer. E aí, Tóli. E aí, tá bom mesmo? Ah, chegamos! Demoramos, mas chegamos. Estamos aqui agora. E chegando mais doido, não é Tóli? Tem doido chegando mais doido. Tem doido chegando mais doido. Doido no pé. Doido com o cabelo no pé. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Té doido é tível. Té doido. Té doido que pôs. Té doido. Té doido tudo que falou, Obrigado.